Olá a todos, com grande alegria que eu recebi o convite do Departamento de Cultura e Eventos da nossa UAB São Paulo para falar um pouquinho com vocês sobre algum tema jurídico e para a gente passar de uma forma produtiva esse período de pandemia que estamos passando. E o tema que eu escolhi foi na área que eu tenho mais expertise, que é o direito do trabalho, nós vamos comentar a MP 927 e a 936, mas sob uma perspectiva diferente. O convite que eu faço a vocês é para nós analisarmos o Instituto do Abuso de Direito, que é um instituto, pelo menos na minha percepção, que é pouco estudado e principalmente pouco estudado nas relações de trabalho. Ele tem sido relegado à área do direito civil e me parece que o direito do trabalho é um pouco refratário a esse instituto. A própria jurisprudência do TST, quando analisa o Instituto do Abuso de Direito, ele é meio reticente e geralmente só aplica quando isso não implicar em algum prejuízo ao trabalhador, o que me parece equivocado, porque o Instituto do Abuso de Direito, ele não escolhe a parte, ele analisa a situação e se houve efetivamente um abuso de direito na situação concreto. Aliás, é isso. O abuso de direito é uma cláusula geral que antes era tido como um princípio, um princípio doutrinário, um princípio jurídico e que hoje está positivado no artigo 187 do Código Civil e serve como regra geral de, vamos dizer assim, de interpretação ou de controle, melhor dizendo, do exercício de um direito. Então, acho que vale a pena a gente se debruçar um pouco sobre estudo desse instituto. Então, nós vamos fazer uma análise do que é o abuso de direito do ponto de vista conceitual, aonde que ele se localiza no ordenamento jurídico nosso e depois nós vamos analisar a MP 927 e a 936 e tentar verificar ali aonde poderia ocorrer um eventual abuso de direito. Vamos lá? Olha, aqui nós temos um conceito que eu gosto muito, que é o conceito do professor, saudoso professor Limonges, sobre abuso de direito. Ele fala, olha, abuso de direito consiste em um ato jurídico de objeto lícito, mas cujo exercício levado a efeito sem a devida regularidade acarreta um resultado que se considera ilícito. Então, perceba, o conceito do abuso de direito está num exercício de um direito que, em princípio, ele está positivado, ele foi contratado entre as partes, no caso do negócio jurídico, e do ponto de vista formal ele está perfeito. Porém, na hora em que a parte vai exercer esse direito, é que ele ultrapassa o que nós chamamos de fronteiras do exercício regular do direito. Isso era um pouco complicado antigamente para a gente trabalhar com esse conceito, porque ele não era positivado, então você não tinha critérios objetivos ou mesmo, enfim, para que a parte que fosse se valer, fosse exercer um direito, soubesse qual é o limite que eu tenho para exercer um direito. Se eu posso eventualmente fazer uma cobrança, qual é o meu limite se não simplesmente fazer a cobrança? O que eu tenho que, de que forma que eu tenho que agir para que isso não signifique abuso de direito? Era muito controvertido esse conceito ou essa ideia do abuso de direito até a entrada no Código Civil de 2002. E o Código Civil trouxe para a gente, no seu artigo 187, alguns critérios que, embora sejam vagos, são bem elásticos, ele procura dar alguma objetividade ao conceito do abuso de direito. Vamos dar uma olhadinha no que o 187 fala para a gente? Olha lá, artigo 187, 187, deixa eu só mudar o slide aqui, olha o que fala, artigo 187, fala, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social e pela boa fé. Eu vou deixar de lado os bons costumes para a gente focar naquela parte que me parece mais comum a gente olhar e verificar no uso de um direito, que são os fins econômicos, sociais e a boa fé. Toda vez que a parte manifestamente, perceba que isso aí tem uma intensidade, não é qualquer excesso, mas é aquele excesso que for manifestamente demonstrado, verificável no caso concreto. Então, o artigo 187, além de tudo, nós vamos analisar cada um desses requisitos, ele veio também criar uma nova espécie de ilícito. O ato ilícito típico está ali no artigo 186. O que fala o artigo 186? Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 187 veio criar uma nova espécie de ato ilícito, que é aquele decorrente do abuso de direito. E o que que, vamos dizer assim, quais são essas fronteiras do abuso de direito, o que identificam o abuso de direito? A doutrina, ela classifica basicamente em três fronteiras, tá? Toda vez que o exercício de direito, ele violar a sua finalidade econômica ou social, toda vez que o exercício de direito violar a boa fé objetiva, e toda vez que o exercício de um direito violar os bons costumes, e isso for feito de forma manifesta, ou seja, de fácil identificação, ou que, nós vamos ver os critérios quais são, ou que for verificável no caso concreto, e que a parte que praticou o ato, sabia ou deveria saber que aquilo não é um ato regular, não atende os princípios de uma finalidade, da finalidade daquele negócio que foi entabulado, no caso de um contrato, por exemplo, haverá ali o abuso de direito. Eu sei que parece isso muito vago, mas nós vamos ver agora com alguns exemplos, ou com alguns conceitos que a doutrina vem trazendo cada vez melhorados, que não é tão difícil assim de se identificar o abuso de direito. Eu sempre cito para os meus alunos o caso da OJ 399 do TST, que ela foi gerada por conta da controvérsia dos precedentes que originaram essa OJ, alguns deles se referiam aos casos de gestantes, que nós sabemos, a gestante, ela tem estabilidade de emprego desde a concepção, né, da concepção, até cinco meses após o nascimento da criança. Imagine aqueles casos em que a gestante é dispensada, né, não sabia que estava grávida, nem ela, nem o empregador, vem a saber que estava grávida depois da dispensa, mas a gravidez coincide com o período que ela estava trabalhando, portanto ela tem estabilidade. E ao invés dela ajuizar uma ação, ao invés dela, perdão, requerer a sua reintegração ao serviço e lá avisar o empregador que ela está grávida, o empregador poderia ou não reintegrá-la, mas enfim, ao invés dela fazer esse primeiro movimento, ela deixa passar, às vezes até por orientação jurídica, deixa passar o período de estabilidade e entra, por exemplo, um ano e oito meses depois, pedindo não a reintegração, mas pedindo a indenização do período de indenização de estabilidade. Percebam, nesse caso, houve, haveria abuso de direito, na minha perspectiva, pelo menos, entendo que haveria abuso de direito, por quê? Porque a ação fere a finalidade para a qual a garantia de emprego da gestante foi estipulada lá na Constituição Federal. Fere também a boa-fé objetiva, por quê? Porque a empregada deixou de dar informações ao empregador que, se tivesse feito, proporcionaria, daria oportunidade para o empregador de reintegrá-la e não de pagar a indenização. O TST, entretanto, vem entendendo, através da OJ 399, que não. E o único requisito que a lei ou que a Constituição deixou para que se exerça, se reivindique aí um direito trabalhista, é os dois anos de prescrição. Feito esse pedido no prazo dos dois anos, ela teria direito, se não dá mais para reintegrar, teria direito à indenização. Me parece uma interpretação equivocada do Instituto de Abuso de Direito. Porque o abuso de direito, lógico, ele só se dá dentro do período que você pode pleitear um direito. Se passar esse período, você já não tem mais direito. Portanto, não dá aí para se exercer ou praticar um abuso de direito fora daquele prazo em que você poderia exercer o seu direito. Mas, é só para a gente perceber como ainda, principalmente a jurisprudência trabalhista, é refratária a esse Instituto. Mas já vem ocorrendo várias decisões em sentido contrário até mesmo a essa OJ 399. Mas, vamos lá, para continuar aqui, olha, vamos analisar aqui o que é função social e o que é, vamos dizer assim, o que é boa-fé objetiva. Para depois a gente analisar as duas MPs, a 927 e a 936. Segundo aqui, o que nós temos aqui no, vamos lá, o que é função social? Portanto, perceba, para ocorrer o abuso de direito, deve haver manifesto excesso que afronte a finalidade daquele negócio jurídico, primeiro, ou afronte a boa-fé objetiva. Então, vamos analisar o que é a finalidade, principalmente a finalidade social, que está também tipificada, conceituada ou positivada no nosso ordenamento jurídico agora. Olha lá o que fala o artigo 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Artigo 2035, parágrafo único do Código Civil também. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por esse código, para segurar a função social da propriedade e dos contratos. Então, tanto o artigo 421 quanto o artigo 2035, eles estabelecem, aí eu menciono o que seria, que os contratos devem observar uma função social. Mas, afinal, o que é essa danada da função social que tanto se fala, gente? Função social, pode-se dizer em breve resumo, que é a necessidade, ou é, vamos dizer assim, o dever que a parte, as partes contratantes têm de se preocupar com os efeitos do contrato, com os efeitos do contrato para além das partes, mas para além da própria parte interessada. Então, nós temos aí o que a gente chama de caráter externo da função social, ou eficácia externa da função social, e eficácia interna da função social. A eficácia externa é aquela mais comum que a gente ouve falar, olha, as partes que contratam têm que olhar, se o seu contrato não vai afetar negativamente outras pessoas. vou colocar um, eventualmente, vou dispensar, vou fechar uma empresa, por exemplo, vou dispensar a maioria dos empregados, 50% dos empregados. Será que isso não vai ter afetação na comunidade? Se isso ocorrer, eventualmente, dependendo da situação, pode estar ocorrendo ali um abuso de direito. Lógico, tem situações e situações, é por isso que o abuso de direito está no caso concreto, ele nunca se dá em abstrato. Mas é o que a gente chama de função, eficácia externa da função social. Olha lá, é quando ela se diz, diz respeito à proteção dos direitos difusos e coletivos, tutela externa do crédito. Ela não diz respeito às partes contratantes, mas os efeitos que esse contrato entre as partes pode gerar em relação a terceiros que não estão envolvidos ali naquele negócio. Mas há também a chamada eficácia interna da função social, que é o que? Que é quando há, que diz respeito àquela, vamos dizer, aquela preocupação que a parte deve ter em relação à outra parte. Duas partes contratando e aonde uma tem que analisar o interesse da outra parte. Vocês percebem o que significa tudo isso? É uma transformação no direito. É uma transformação que obriga as partes contratantes a uma colaboração mútua, a um dever de solidariedade mútuo, aonde uma se preocupa com a outra. Miguel Reale, que foi um dos grandes idealizadores do Código Civil de 2002, ele estabeleceu lá alguns princípios que ele dizia nortearem o novo Código Civil. O princípio da eticidade, as partes têm que ser éticas, têm que ser honestas, têm que se pautar pelo princípio da transparência na relação com o outro. E outro princípio é o princípio da solidariedade. O Código Civil veio para promover a solidariedade entre as pessoas. Não é fácil de entender isso realmente. Por quê? Porque nós somos movidos por interesses. E você dizer que na proteção do seu interesse, você também deve proteger o interesse do outro, não é algo intuitivo. É algo que se constrói, é algo que se aprende a fazer. Mas é um aprendizado que é contra, quase que contra a própria intuição, contra aquele sentimento de autoproteção, que geralmente guia as negociações de uma forma geral. Mas, enfim, está positivado. E é por isso que ainda a gente patina um pouquinho em entender os conceitos do abuso de direito, da função social e da boa-fé objetiva. A gente analisando aqui, tem o Conselho da Justiça Federal, eles elaboraram vários enunciados, nas chamadas jornadas de direito civil, vários enunciados que nos ajudam a entender o alcance do conceito da função social. Eu destaquei eles aqui, mas eu vou me ater aos dois, ao de número 22 e ao de número 23. Olha o que diz esses dois enunciados do Conselho da Justiça Federal e também do STJ. Olha lá. A função social do contrato prevista no artigo 421 do Código Civil constitui cláusula geral que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas. Perceba que isso não está escrito lá. São conceitos doutrinários, a gente sabe que são enunciados que não são vinculados, isso aqui está equiparado ao que nós chamamos de conceitos doutrinários, mas que nos orienta. O que é a função social? Olha o 23. A função social do contrato prevista no artigo 421 do Código Civil não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses meta-individuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana. A maioria dos contratos, via de regra, tem aí o que? Seres humanos se relacionando. A ideia é o que? Ao agir com base na função social, o ser humano se preocupe com outro ser humano. São conceitos, realmente, a gente sabe, que são de difíceis, vamos dizer assim, assimilação, mais uma vez, porque ela impõe, e percebam, agora é positivado, não é mais um princípio geral de direito como se pregava antes do Código Civil, mas é o que? Está positivado, é mandamento, é ordem, vamos dizer, é norma cogente que determina as partes que, na celebração do contrato, se preocupe, não só com os efeitos para terceiros que não estão participando do contrato, mas também com os efeitos nocivos que esse contrato pode causar a outra parte. Isso é realmente um giro de 180 graus, no jeito de pensar, enfim, que nas relações contratuais, geralmente, cada um se preocupa com o seu próprio interesse. Agora, a lei fala, eu tenho que me preocupar com o interesse do outro. Percebam? Esse conceito da função social, ele vem ser complementado, agora, com o princípio da boa-fé objetivo, ou com, hoje, o mandamento da boa-fé objetiva, que nós encontramos no artigo 113 e 422 do Código Civil. Olha o que falha esses dois dispositivos. Artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Percebam? Artigo 422, que é mais forte. Os contratantes são obrigados a guardar, assim, na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Percebam que agora, a boa-fé, e essa boa-fé aí, ela é, vamos dizer assim, ela é, é a boa-fé objetiva, deixa de ser um princípio, que é um pouco mais, um mandamento mais vago, para se tornar um mandamento às partes, e o juiz, no caso de julgar um processo, ele vai observar, vai verificar se as partes observaram esses mandamentos, as partes são obrigadas a guardar aí a probidade e a boa-fé objetiva. Em resumo, o que é a boa-fé objetiva? Eu gosto muito do conceito aqui do professor Fernando Noronha, e também aqui do Orlando, sempre citado saudoso Orlando Gomes, em que eles estabelecem aqui algumas características do que seria a boa-fé, o que é agir com boa-fé objetiva. Olha o que fala aqui Fernando Noronha, fala assim, que a boa-fé objetiva, ela está ligada aos elementos externos do contrato, a normas de conduta, que determinam como uma pessoa deve agir. Olhe bem, ela vem, enquanto a boa-fé subjetiva está relacionada ao fator psicológico, o que a pessoa está com intenção, a boa-fé objetiva, ela vai focar na atitude, na conduta que alguém deveria ter, teve ou deveria ter tido para com a outra parte. Contrato e tenho informações privilegiadas, que se o outro tivesse, ele não contrataria comigo, ou, eventualmente, contrataria em outras condições. Se eu não passo essa informação para ela, para essa pessoa, dependendo da situação, isso pode caracterizar um abuso de direito. Por quê? Porque eu não agi com boa-fé objetiva, eu não agi com transparência, não colaborei com o outro, no sentido dele ter as melhores informações para fazer o melhor negócio para ele também. percebe que isso é contraintuitivo e é aí, daí a dificuldade da gente entender essa situação. O princípio da boa-fé objetivo, ele invoca o quê? O dever de honestidade para com o outro. Você fala, mas isso é óbvio, todos têm que ser honestos com o outro. Mas perceba, a honestidade pode ser simplesmente você observar o que está no texto da lei e pronto. a lei não me diz que eu devo dar informações, portanto, eu não estou sendo desonesto, eu apenas omiti, ele não perguntou, eu não respondi. Eu preciso da boa-fé objetiva a falar, se você tem essa informação, você deve fornecer para o outro sim, sob pena desconfigurar um abuso de direito e anular todo o negócio que foi feito. A doutrina classifica alguns deveres que estariam embutidos no princípio ou no mandamento da boa-fé objetiva. Olha lá, o dever de cuidado em relação a outra parte, dever de respeito, dever de informar a outra parte, acabamos de fazer uma referência, dever de agir conforme a confiança depositada. Se ele confiou em mim, poxa, se ele está confiando, fazendo um negócio em confiança e depois ele vê essa confiança quebrada por conta de uma informação que eu omiti, ele vai se sentir traído. o princípio da boa-fé objetiva ou o mandamento da boa-fé objetiva quer evitar esse tipo de sentimento na outra parte. O dever de lealdade e probidade, eu tenho que ser leal com a outra parte, eu não posso ser desleal e ser leal é o que? Não trair. Ser desleal é trair a confiança do outro. Dever de probidade, ou seja, dever de ser honesto com a outra parte. O dever de cooperação, eu devo cooperar com a outra parte para que o negócio flua da melhor forma para os dois lados dentro daquilo que de uma forma transparente foi combinado. Se eu faltei com essa transparência, eu ocultei algo, eu não agi com lealdade, eu não agi com honestidade. Dever de agir é conforme a razoabilidade, razoabilidade, equidade e a boa razão. Perceba que são conceitos vagos também de difícil assimilação, não é fácil, o que é boa razão, o que é razoabilidade, o que é equidade. Bom, o fato é que isso, a partir do Código Civil, constitui-se um mandamento legal que impõe às partes essa observância. E se ela deixar de observar esses deveres anexos que a doutrina prescreve, nos ensina, se eu deixar de observar esses deveres e isso for algo manifestamente comprovado, eu deixei de agir com boa fé objetiva, eu agi com abuso de direito. Tudo bem? Eu sei que... Vamos pegar aqui alguns exemplos, por exemplo, no caso de alguém que é um corretor de imóveis e que vai, eventualmente, comprar o imóvel de uma outra pessoa. E essa pessoa, que é o corretor, tem informações privilegiadas de valorização daquela terra, naquele local, daqui um mês, dois meses ou três meses. Ah, vai ser construído um shopping aqui, o exemplo, né? Isso é uma informação que só ele tem e ele vai para comprar um determinado imóvel naquela localidade e pergunta-se a parte que quer vender, a parte que vende, oferece o preço que ele acha que vale e a parte que está comprando, que tem informação técnica, que é corretor, sabe que daqui seis meses, na hora que aquele empreendimento que vai ser construído ali for noticiado, o imóvel simplesmente vai aumentar, triplicar o dobro. E ele não dá essa informação para aquele vendedor do imóvel. compra o imóvel, daqui três meses, quatro meses, cinco meses, o vendedor fica sabendo do empreendimento. Pergunto, se o vendedor fica sabendo que o vendedor, que o comprador sabia, tinha aquelas informações e não lhe repassou, ele pode eventualmente pedir a nulidade desse tipo de, desse negócio jurídico. Por quê? Porque faltou o credo, no caso do comprador, faltou com a boa-fé objetiva naquele negócio. Agiu, portanto, com abuso de direito. Aqui nós temos também alguns enunciados do Conselho da Justiça Federal. Eu destaquei os enunciados aqui, mas eu vou citar só alguns para a gente assimilar melhor o que seria a boa-fé objetiva. O enunciado 24, olha o que ele fala, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, positivado no artigo 422, a violação dos deveres anexos, esse que eu acabei de mencionar, constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa. Olha que interessante, né? Não deixei, não fui honesto com você, não porque eu quis te lesar, mas porque eu não sabia que você queria essa informação. Pelo conceito da boa-fé objetiva, que a doutrina vem nos ensinando, isso não tem relevância. O fato de eu achar, vamos dizer assim, ter a intenção de ocultar ou simplesmente não ter dado essa informação porque ele não me pediu, mas sem má intenção, não descaracteriza a ausência de boa-fé objetiva e, portanto, não vai impedir a nulidade ou a declaração de nulidade de um negócio jurídico. Mais uma vez, vai depender do caso concreto e se isso foi manifestamente, vamos dizer assim, um ato que realmente maculou o negócio jurídico. Então, é no caso concreto que vai se verificar isso. Mas perceba que não está ligada a intenção das partes, não está ligada a intenção daquele que levou vantagem no negócio jurídico. Está ligado a um dever de ter agido de um jeito ou de outro jeito em decorrência de todo um conjunto de circunstâncias que podem estar presentes naquele negócio jurídico do caso concreto. O enunciado 26. A cláusula geral contida no artigo 422 do Código Civil impõe ao juiz interpretar e, quando necessário, suprir e corrigir o contrato segundo a boa-fé objetiva entendida como a exigência de comportamento leal dos contratantes. Gente, olha como isso é de uma profundidade e complexo até, de uma complexidade muito grande até para exigir que o leigo entenda isso. Mas isso está no nosso ordenamento jurídico desde 2002. O enunciado 168 ali, o princípio de boa-fé objetiva importa no reconhecimento de um direito a cumprir em favor do titular passivo da obrigação. Olhe bem isso. Significa dizer que a parte tem a obrigação tem a obrigação de agir a favor da outra parte. Essa é a ideia. Vocês percebem que o princípio da boa-fé objetiva ou ele se encaixa e vai ao encontro do princípio da função social? São conceitos que se entrelaçam e se completam. E que a gente vai percebendo que um tem pedaços ou enfim tem elementos do outro um dentro do outro ali. O enunciado 362 olha lá. A vedação do comportamento contraditório venire contra factum próprio funda-se na proteção da confiança tal como se extrai no artigo 187.422 venire contra factum próprio é uma das dimensões que estaria contido na boa-fé objetiva que é o que? Você não pode agir contra um ato próprio venire contra factum próprio você não pode atuar de forma a contrariar tudo aquilo que você mesmo veio dizendo que é a forma correta de agir. Se eu exemplo se eu vamos dizer assim se eu venho praticando atos que autorizam a um devedor meu a me pagar com atrasos e eu posso não ter autorizado expressamente aquele aquela pessoa me pagar com atraso mas vem recebendo com atraso eu não cobro multa eu não posso depois querer entrar e cobrar dele a multa por quê? Porque eu aceitei e não me opus aos pagamentos com atraso sem fazer qualquer tipo de ressalvo é lógico que mais uma vez no caso concreto vai se verificar se houve realmente um perdão tácito por parte do credor ou se não ou uma tolerância ou se não ele recebeu mas deixou ressalvado ali mesmo que de forma tácita também que iria cobrar a multa isso pode eventualmente estar numa cláusula contratual nós fomos partindo daquela ideia em que não havia essas ressalvas e aí a parte depois de súbito vai e quer cobrar a multa que aparentemente ela teria deixado por conta do seu jeito do seu comportamento ao receber o dinheiro do devedor ela não fez ressalva nenhum o enunciado 363 também os princípios da probidade da confiança são de ordem pública o que significa isso? que o juiz pode de ofício independentemente da outra parte alegar um abuso de direito ele pode ou violação a boa feira objetiva ou a função social o juiz pode de ofício aplicar essa ideia esses conceitos e eventualmente anular o contrato sendo obrigação da parte lesada apenas demonstrar a existência da violação tudo bem então nós vimos até aqui o conceito de abuso de direito que para sintetizar significa que a parte não pode de forma manifesta violar a finalidade do direito para o qual que ele está exercendo e não pode violar a boa fé objetiva em resumo o que significa boa fé objetiva não pode estar ali omitindo informações não pode estar ali agindo de forma não transparente não pode estar ali deixando de esclarecer para o outro informações que se fossem dadas poderiam levar o outro a tomar um outro tipo de atitude e não aquela poderia contratar ou não contratar dependendo da informação ou poderia contratar em outras circunstâncias ou com outras vamos dizer assim com outras ressalvas em outras em uma outra dimensão de contratação poderia pedir um preço maior eventualmente ou outras vantagens dependendo da informação que ele deixou de ter e agora o que nós vamos fazer e vamos tentar aplicar esses conselhos de abuso de direito nessa MP927 e na MP936 o que que a MP936 ela veio nos trazer vamos começar aqui pela MP927 nós vemos lá o teletrabalho que na CLT artigo 75A e seguintes tem que ser através de contrato entre as partes se o empregado não quer trabalhar em teletrabalho o empregador não pode obrigá-lo a MP927 fala que o empregador pode o que unilateralmente falar para o empregado vai trabalhar em casa percebe isso aí é na CLT não podia tinha que ser por acordo na MP pode ser por decisão do patrão férias enquanto a CLT estabelece que as férias devem ser avisadas com 30 dias pelo menos de antecedência e o pagamento deve ser com o prazo de 2 dias antes do início do gozo das férias a MP927 vai autorizar o empregador a conceder férias com aviso de 48 horas de antecedência o pagamento pode ser feito no 5º dia útil do mês subsequente a concessão das férias há também um adiantamento de férias futuras ou seja a parte ainda não adquiriu o direito às férias o empregador pode negociar e conceder essas férias antecipadamente ao invés de esperar o período concessível só conceder essas férias no respectivo período férias coletivas também a lei a CLT diz que para dar férias coletivas o sindicato tem que avisar com antecedência mínima de 15 dias o empregado não pode chegar dando férias coletivas assim banco de horas a MP927 criou o banco de horas a favor do empregador se nós pegarmos o artigo 58 da CLT ele autoriza banco de horas mas ele autoriza como uma interpretação mais restritiva daquele dispositivo só o banco de horas a favor do empregado não a favor do empregador o que significa isso? que o empregado pela CLT o empregado trabalha em horas extras duas horas a mais por dia e ele vai acumulando aquelas horas e um dia ele tira em folga o que a medida provisória 927 vai autorizar também é que o empregado pode trabalhar menos e essas horas que ele trabalhou a menos vai colocando no banquinho lá para o empregador poder usar requerer dele no futuro que a lei veio estabelecer de até 18 meses a favor do empregador percebe é uma novidade isso aqui então além da novidade que também está na essa MP927 desse acordo poder ser feito entre patrão e empregado direto sem a participação do sindicato a MP927 também veio dessa autonomia as partes patrão e empregado diretamente negociarem esse banco de horas então banco de horas pode ser negociado entre patrão e empregado sem a participação do sindicato isso a CLT já autorizava mas para compensações em até 6 meses a MP vai autorizar para essa compensação ser feita em 18 meses na CLT para isso só poderia ser feito mas mediante acordo ou convenção coletiva com o sindicato da categoria outra coisa o banco de horas aqui pela 927 pode ser a favor do patrão o empregado não trabalha e o empregador vai poder exigir essas horas num período de até 18 meses é uma mudança bem radical e sem a participação do sindicato a MP 936 ela foi um pouco mais forte na flexibilização dos direitos trabalhistas ela permitiu que as partes negociassem redução salarial ou até a suspensão do contrato de trabalho isso já era possível é possível pela CLT pela Constituição Federal artigo 7 inciso 6 se eu não me engano a redução do salário só poderia ser feita mediante acordo ou convenção coletiva a lei a Constituição afasta de forma categórica que uma redução salarial possa ser feita por acordo entre patrão e empregado de forma direta só mediante acordo e convenção coletiva pois bem veio aí a medida 936 e falou olha redução salarial pode ser feita diretamente através de acordo entre patrão e empregado e pode reduzir de 25 de 50 e de 70% se o empregado ganhar até 3.135 reais ele pode negociar essas três faixas de redução para empregados que ganham mais do que isso para negociar uma redução acima de 25% ou seja de 50 e 70% só através de acordo coletivo com o sindicato mas para negociar de 25% por exemplo negociação de redução de salário com a respectiva redução de jornada evidentemente pode ser acordo entre patrão e empregado direto olhem bem é lógico que a MP trouxe também um benefício que vai ser pago pelo Estado a gente chama de BEPER benefício para preservar o emprego e a renda que é o que? a redução que for negociada será paga pelo Estado um benefício proporcional sobre aquilo que o empregado teria direito de receber do seguro desemprego exemplo empregado negociou uma redução de jornada e de salário de 25% esse empregado terá direito de receber 25% daquilo que ele teria direito de receber do seguro desemprego vamos colocar em números isso o seguro desemprego ele hoje está em 1822 se não me engano 1820 o empregado ganha 2 mil reais e negociou uma redução de 25% ele vai receber do empregador 75% do seu salário 2 mil reais 1.500 reais e vai receber do governo 25% de 1820 reais daria aí uma mesmo assim uma perda salarial para esse empregado de mais ou menos uns 50 reais mas percebam houve uma redução salarial através de negociação entre patrão e empregado sem o sindicato e me parece que não é inconstitucional essa medida na medida em que é para um período de excepcionalidade que nós estamos passando eu não vejo inconstitucionalidade porque a constituição traz um princípio maior que é o princípio da preservação do emprego e dado ao fato a realidade que seria quase que impossível aos sindicatos celebrarem tantos acordos quanto aqueles que os empregadores iriam lá bater a porta dos sindicatos para celebrar me parece que isso seria para esse período principalmente seria dada essa quarentena todas essas resguardas que nós estamos tendo que fazer para a prevenção contra o covid-19 me parece que isso ficaria inviável nesse período então vem a lei e autorizou excepcionalmente para esse período redução de salário de até três meses ou até a suspensão do contrato por dois meses no máximo mas isso mais uma vez um período excepcional dada essa excepcionalidade me parece que não seja inconstitucional essa medida mas o que eu queria aqui para finalizar os nossos os nossos o nosso estudo aqui de hoje é o seguinte qual é a finalidade tanto da MP 927 quanto da MP 936 a finalidade é a preservação dos empregos a ideia básica das duas medidas é o seguinte olha dado o fato que o empregador iria dispensar o empregado ao invés disso vamos dar oportunidade para algumas alternativas férias teletrabalho redução de salário suspensão do contrato tudo isso antes de falar-se em rescisão contratual em demissão essa é a grande finalidade dessas duas medidas uma vez violada essas medidas ou essa perdão uma vez violada essa finalidade pode estar ocorrendo no caso concreto abuso de direito o empregado poderá entrar com ação o empregado ou seu sindicato poderá entrar com ação para tentar para pedir a nulidade desses contratos individuais que foram celebrados diretamente entre patrão empregado logo depois que saiu a MP936 recebi uma consulta de um cliente perguntando se ele poderia reduzir o salário com base na MP936 essa pessoa esse empresário que me consultou ele fabrica para vocês terem ideia ele fabrica um gel o gel que todo mundo está usando e a sua produção simplesmente quadruplicou nesse período só que dado o fato que ele tinha que acabar de comprar uma máquina que é totalmente automatizada ele poderia sim reduzir a jornada dos empregados e produzindo e mesmo com essa redução ele poderia produzir quatro vezes mais olhem bem a pergunta posso usar a MP936 que ela não disse no meu caso eu aumentei o faturamento mas a MP não fala nada bom meu parecer foi no sentido que achava eu entendia eu que não era possível usar da 936 para reduzir salário por quê? porque no caso dele ele sequer cogitava na dispensa do contrato ele estava na verdade querendo usar a MP para otimizar os seus ganhos para otimizar o seu faturamento não há nenhum problema em se otimizar o faturamento e aumentar os lucros nenhum problema o problema é se utilizar de uma medida provisória feita para uma eventualidade para uma excepcionalidade e celebrar contratos individuais quando a lei ou melhor a constituição determina que seja feita por acordo coletivo e achar que esses contratos estão legitimados pela lei pela MP 936 me parece que essa situação é um bom exemplo de abuso de direito que se for levar a defeito pode levar depois o dia da manhã a nulidade de todos esses contratos individuais que eventualmente a empresa tenha celebrado da mesma forma se uma empresa celebrar acordo coletivo com o sindicato da categoria opa fiz acordo coletivo estou protegido calma se a empresa escondeu dados escondeu informações do sindicato no sentido de que ao invés de cair o faturamento na verdade aumentou o faturamento estou me apegando a esse exemplo o sindicato mesmo tendo assinado um acordo coletivo pode entrar na justiça e pedir a nulidade desses acordos por abuso de direito por parte do empregador abuso de direito focado no que na perspectiva da boa fé objetiva olha o empregador não me deu as informações e ainda embora não tenha pedido eu acreditei na boa fé dele eu acreditei na lealdade na honestidade dele porque se ele me fala que não houve queda de faturamento eu o sindicato não teria negociado uma redução salarial percebe até onde pode ir o instituto do abuso de direito não só no direito de trabalho mas em todos os anos de direito é certamente um instituto que merece maior atenção maiores estudos da nossa parte meus amigos minhas amigas eu fico por aqui desejo uma que então é o mais breve possível nós possamos nos encontrar pessoalmente fica aqui meu abraço mais uma vez os meus agradecimentos ao AB pelo convite e até a próxima e até a próxima